Música Olá amadinhas, tudo bom com vocês meninas? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de comprinhas aqui pra casa nova Então, pro AP novo, né? Que é um APzinho pequenininho, mas que é... Cabe a gente dentro, eu tenho um pau Bom, sim, hoje eu trouxe um vídeozinho de comprinhas Ignora essa minha cara suada, porque acabei de chegar da rua Tomei um banho de chuva, depois tomei uma talagada de sol bem quente na cara na hora de voltar Então, vocês vão ver tudo isso no vlog, que eu também tô gravando hoje E é isso Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu comprei numa loja chamada Torratom aqui da minha cidade, tá bom? Que é uma loja que tem uns preços bem baratos e tem acho que em todo o país Não, tô no Brasil, né? Bom, sim Eu comprei uma cortina pra pôr no quarto Essa aqui, ó Ela é de microfibra com forro, cartaz Que é o blackout pra não entrar nenhuma luz na nossa cara quando a gente estiver dormindo Que a gente não é obrigado, né? Sim, aí comprei essa, peguei na cor branca que é pra colocar no quarto Tá vendo? Ó E lá só tinha branca, não tinha bege Tinha... não tinha Tinha um... acho que era rosa com meio marronzinho Só que aí eu preferia a branca Posso ser que eu me arrependa, mas... Eu gosto de branca E comprei esse jogo de cama de casal Quatro peças Que vem fronha, lençol e o lençol com elástico Que é nessa estampa aqui, ó Com vermelho, que vai ficar bem bonito, né? Com a cortina branquinha Com os vermelhos, ó Tá vendo? E... Quando eu usar, eu vou mostrar tudinho pra vocês Então fica ligadinho aqui no canal Já se inscreve Já me segue lá no Insta, tá? Tô com o Instagram É casinha da like Eu vou deixar o link aqui embaixo também Onde eu papeio com vocês no story E tem o meu Instagram Que eu posto as fotinhas e tal Tá bom? Então já vai lá me seguir Já vai lá curtir minhas fotos E é isso O próximo que eu comprei Foi esse jogo de... Deixa eu ver É jogo não, peraí É... É, jogo de casal Queen Como minha cama, ela é de tamanho normal A moça falou que ia ficar bem bonito, né? Mas, bora ver Ele é o elásticozinho Mais duas fronhas, tá? Ele é dessa marca aqui Boeter, né? Ai, Nina, eu esqueci de falar a marca, né? Mas eu coloco o escritinho pra vocês É... Esse aqui é da Buetner Espero que eu tenha falado certo Da BASIC E vou falar também a qualidade Que eu achei e tal A cortina é da marca Realce E... Ou cortina não, né? É o jogo de cama Liga, sua louca E a cortina branca É da... Amor Perfeito Tá? Essa é a marca Da Matex E o próximo Que eu comprei Foi um jogo De quatro peças De toalhas De toalhas de rosto E duas toalhas De tamanhos normais, ó Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês O tecido É um tecido Assim, razoável E a estampa que eu escolhi Foi essa Tinha lilás Azul E eu escolhi essa Vou abrir aqui uma fronha Pra mostrar pra vocês Mais ou menos Deixa eu ver se eu acho Uma fronha aqui Né, mulher? Ó, as fronhas São estampadas Bem grandona Tá vendo? Bem grandona Estou de cara limpa Toda suada Ó, se encostar aqui Vocês veem o brilho Não tô fazendo não, tá? Tô cheirazinho Passei pra tudo E a outra coisa Que eu comprei Que aqui foi no mercado Que eu peguei Foi no mercado Servilac Da minha cidade Esse Sanderemo Foi dois ozinhos Que na verdade São porta macarrões Só que o que a gente faz? A gente improvisa, né, mulher? Porque não tinha Eu preciso botar água na geladeira E aí O que eu achei lá? Porta macarrões E aí eu vi a vedação Vi se que era bom Além dele ser magrinho Dá pra economizar espaço Na geladeira Isso aqui é tinta, viu, gente? Porque a pessoa trabalha muito A pessoa se pinta até os braços Aí Ó Eu creio que Vai dar certo lá na geladeira Tem uma mosca aqui perto do outro Tem Que vai dar certo na geladeira Porque ele veda bem, ó Aí vocês vão ver Em vídeos Eu falo pra vocês Comprei dois Estava aqui igual uma louca Procurando outro Mas abri o chão E entra bem Certo? E outra coisa que eu comprei Foi o varão Pra colocar aqui na sala Como eu já tenho Minha cortina Na vermelha Eu só vou colocar ela Ela já tem blackout E o varão de 3 metros Custou 30 reais E agora eu vou falar Os preços das coisas Pra vocês Pra vocês As garrafinhas Custou 5,20 Cada uma Ó Peguei duas E aqui ela Tem falando Massas Molhos Salsa Não sei o que Não sei o que Por que? Porque Eu ia colocar macarrão Mas a gente improvisou E ele é da marca Dia a dia Ó Vou mostrar de perto Pra vocês Verem Tanto de coisa Que tem escrito O materialzinho Bem durinho Bem bom E o jogo De toalhas Foi 55 reais E A cortina Foi 80 reais Essa cortina aqui Com blackout Foi assim Mais em conta E por ela ser lisa Eu gostei bastante Mas tinha outras lá De 89,90 Que era Tipo listradas A listra cinza E rosa Só que Eu não me agradei Aí eu peguei essa daqui Me desculpem Algum barulho A luz Assim oscilando Eu vou melhorar Eu to aqui Em plena bagunça Mas estou gravando Um vídeo pra vocês Ok? Então não esquece De deixar o meu like De compartilhar Com as amigas Pro nosso canal Crescer aí Cada dia mais Beleza? Conto com vocês E O lençol Com Com As fronhas Esse lençol Ele é de elástico Foi 46 reais E foi isso meninas Espero que eu tenha falado O preço de tudo Essas foram as coisinhas Tá? É Creio que falei Vou repetir aqui Do jogo de cama Que eu não lembro se eu falei Que foi 70 reais Ó Essa estancinha que tá aqui E é isso Aqui são coisas Que eu tô mostrando No vlog Coisas de mercado Essas foram as minhas Comprinhas de hoje Pro lar Vai ter muito mais Aqui a televisão Que tá embrulhada Meu Um mês querida Sai daí Vai ter muito mais Eu espero que vocês chequem Eu espero que vocês tenham gostado É Tá menino Só da fita no meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilhe com as amigas Um beijo Fiquem com Deus E até as próximas Tchau